HBO Max finalmente chegou no Brasil e hoje eu estou aqui para te mostrar detalhe por detalhe dessa plataforma, a gente vai explorar os recursos gratuitos, a gente vai entrar com uma conta e vai ver como que é a plataforma, o que que ela oferece, obviamente né, pelo tamanho do canal aqui, não é um vídeo pago né, HBO não está pagando a gente, não é um patrocínio, eu só estou feliz em assinar, eu espero que esse vídeo ajude vocês a conhecerem um pouco melhor a plataforma e vocês decidam se vale ou não a pena assinar aí pra vocês, beleza? Bom, aqui logo de cara a gente já vê umas propagandas né, aquilo que representa aqui o HBO Max, nós temos aqui o Looney Tunes, claro né, quem nunca conheceu o Looney Tunes né, isso aqui já existe há milhares de anos e todo mundo já assistiu isso aqui alguma vez na televisão né, tem The Flight Attendant que é uma série exclusiva da HBO Max, criada né, direto para a plataforma e o Champions League que é também um dos grandes diferenciais aí da plataforma, então não só você tem todas as séries da Warner Brothers, da DC, da Cartoon Network e de todos os outros canais que estão aí sob o guarda-chuva Warner Brothers né, inclusive a HBO Max, HBO que dá o nome à plataforma, mas você também tem acesso aos jogos da Champions League, também isso foi um grande diferencial deles, foi bem interessante quando eles anunciaram né, eu não curto futebol então não é pra mim, eu não vou assistir, mas é um grande diferencial pra quem curte porque vai ter jogos ao vivo da Champions League. Mas enfim, e logo também vocês veem aqui que olha só a promoção de lançamento, quem é que não gosta de promoção né, o preço normal dele é R$19,90, está por R$9,95 no plano mais barato, mas a gente vai falar um pouquinho de planos mais à frente, vamos dar uma explorada na página inicial aqui né, Temos também aqui uma rolagem onde mostra vários dos filmes, inclusive é disponível agora, em breve, 8 de julho, então já dá pra você ter uma ideia aqui né, aqui ele fala das plataformas, então você pode assistir na televisão, no computador, no tablet, no celular. Descendo um pouquinho aqui pra baixo nós temos uma coisa legal que eu não vi nenhuma plataforma de streaming oferecer e que eu achei genial da parte deles, até porque eles estão chegando meio por último né, entre várias aspas aqui no Brasil, Então eles tem que conquistar mercado né, tanto que isso é um valor mais baixo do preço que eles oferecem, mais este recurso aqui, que é o que? Você pode assistir o primeiro episódio de várias séries famosas deles, sem ter que nem mesmo criar uma conta, então você clica aqui ó, assistir agora, por exemplo aqui ó, já tem The Flight Attendant né, que é aquela série que eu falei, Wraised by Wolves, tem Friends, tem Big Bang Theory, tem várias séries aqui né, vamos supor que a gente queira assim, ah eu quero ver como é que é Euphoria por exemplo, a gente clica aqui, você vai ver que aparece a thumbzinha de todos os episódios, Mas só o primeiro aqui tá escrito gratuito né, então você pode clicar no play aqui, ele vai pedir só pra você botar o seu e-mail né, e aí você clica em enviar e pum, você já vai ter o episódio disponível pra você assistir né, Eu não vou fazer isso porque eu já vou criar uma conta e a gente vai ver certinho né, aqui ele mostra os dispositivos e aqui tem algumas perguntas e respostas, e aqui que vem uma coisa legal galera, por quê? Lembra que eu falei que tá com 50% de desconto até dia 31 de julho né, então se você tá vendo ainda dá tempo né, até dia 31 de julho, se você tá vendo depois aí infelizmente você perdeu a chance né, Mas pelo que tá escrito aqui, se você assinar com essa promoção de 50% de desconto e você não cancelar a sua assinatura, enquanto você mantiver essa assinatura ativa, você vai pagar esse valor de 50%, Ou seja, você assinou agora por R$9,95, você vai pagar R$9,95 pelo resto da sua vida, até você cancelar né, claro pode ser que haja um reajuste de preço, mas aí eu acho que eles vão reajustar proporcionalmente, Então ah, de R$28 você tá pagando R$14,00, aumentou pra R$35,00, então você vai pagar metade disso que seria R$17,50, eu acho né, isso é especulação minha, Mas só o fato de você tá pagando metade do preço e manter esse valor enquanto você tiver com a assinatura ativa, pra mim já é sensacional, Porque eu vou assinar aqui agora com vocês pra mostrar também, então se eu não cancelar minha assinatura, eu vou pagar um plano muito barato também, que vale bastante a pena. Falando em plano, vamos ver quais são os planos pra vocês terem uma ideia. Ó, basicamente eles tem dois planos como vocês estão vendo aí na tela né, o plano mobile ele permite apenas uma tela né, Eu falei que dava até 3 e isso é no plano multitelas tá, no plano mobile você pode assistir somente em smartphones ou tablets e na qualidade que o seu dispositivo aguentar, Então se o seu dispositivo é 720p, só vai fazer vídeo em 720p, ele é Full HD né, vai até 1080p, você vai assistir vídeos em 1080p, Mas o contexto é, você pode assistir somente em uma tela por vez, então se você estiver assistindo no seu celular, ninguém vai poder assistir em nenhum outro lugar, certo? Agora, no plano multitelas, que é um pouquinho né, esse plano aqui, o mobile normal é R$19,90 por mês, e o plano multitelas é R$27,90 por mês, não aumenta muito, Mas você tem 3 dispositivos ao mesmo tempo, os mesmos 5 perfis, pode baixar, e se o conteúdo estiver disponível em 4K, você vai ver com definição em 4K né, Se você tiver uma televisão 4K também, senão não faz muita diferença. Se você é daqueles que assiste só no celular ou tablet, vai valer muito mais a pena pegar a versão mobile, mas se você estiver disposto a gastar R$7 a mais, Você vai pegar o plano multitelas e poder dividir com até 3 pessoas. E de novo né, tá nos preços promocionais, então em vez de R$19,90 vai tá por R$9,95, e em vez de R$27,90 vai tá por R$13,95, Então por apenas R$13,95, pelo resto da sua vida, enquanto você não cancelar, você vai poder assinar HBO Max. Vamos lá, então eu vou criar minha conta, vou assinar aqui, e a gente vai mostrar dentro da plataforma, vamos lá. E cá estamos, já entramos, já criei minha conta, estamos aqui na plataforma, e vocês já podem ver que tá rolando um trailer aqui do Mulher Maravilha 1984 né, Já tá aqui em destaque da DC, mas vamos lá, é a primeira vez que eu tô acessando tá, eu acabei de criar minha conta como eu disse, Então eu não sei como que é, vamos explorar junto né, mas já dá pra ver que é bem clean até, porque não tem nem menu né, O menu fica escondidinho aqui e tal, por enquanto tá bem interessante ó, aqui ó, cliquei aqui no nome já tá pra gerenciar minha conta, Continuar assistindo, minha lista, assinatura, tal, opções de idioma, isso aqui é legal, a minha lista já aparece aqui também, Que é legal, beleza, é diferente né, não fica na tela, igual a Netflix, às vezes tem vários menus aqui, Aqui não, já dá pra você só clicar no seu nome e já tá aqui, e provavelmente cada pessoa né, cada perfil que você criar vai ter uma lista diferente, Então vamos lá, beleza, descendo um pouco aqui já tem ó, a espera acabou, aí já tem aqui então as séries que eles estão mais divulgando né, Então já temos mais alguns filmes aqui que eles estão divulgando, séries essenciais, produções brasileiras, olha só, Isso aqui é legal já, já tem bastante coisa brasileira aqui ó, aí tem algumas categorias, por exemplo, a melhor sci-fi, Diversão em família, já com o Space Jam clássico, filme do Scooby-Doo, Looney Tunes, Stargirls, legal, Ó, aparece colares, então já tá bem dividinho, todos os Harry Potters meus amigos, olha só, Pra quem gostava de Harry Potter não vai ter que mais esperar aquelas maratonas da SBT, já vai poder assistir diretamente aqui, Ó, isso aqui é legal, gostei disso aqui ó, olha só, já separa por artista ó, por ator, por atriz, Vamos lá, vou clicar em Ben Affleck, aí já vai provavelmente aparecer aqui ó, todos os filmes que tem o Ben Affleck, Que são da Warner né, que tá disponível aqui na HBO Max, mas legal cara, isso aqui é interessante também, Eu acho que eu só tinha visto isso aqui na Telecine, que você podia escolher por ator, claro né, na Netflix também, Se você clicasse no nome do ator ia aparecer, mas ter a separação assim, tipo uma categoriazinha, De cada um desses atores aqui é interessante, provavelmente também né, eu acredito que o algoritmo vai acabar Influenciando quais atores e quais séries e quais filmes vão aparecer aqui, obviamente né, Então talvez mude esses atores baseados no seu próprio uso e naquilo que você costuma assistir, Vamos ver o que mais nós temos aqui ó, tem aqui, apaixone-se por essas histórias, histórias emocionantes, Relax, para se desligar da realidade e relaxar, grandes franquias, isso aqui é bastante interessante, Austin Powers, Batman, Ocean's Eleven né, esqueci o nome do filme em português, Mas é aquele que os caras assaltam um monte de cassino e banco, Mad Max, finalmente vou poder assistir todos os filmes do Mad Max, E aqui é legal também ó, por marcas da HBO, então tem todas as séries separadas do que é HBO né, A televisão né, os canais de TV da HBO, tudo que foi feito direto para a plataforma de streaming, Tudo que é da Warner Brothers, tudo que é da DC, tudo que é da Cartoon Network, Então você pode separar por empresa, digamos assim, que você quer assistir né, Então já dá para ver que logo aqui na página inicial já tem muita categoria legal ó, clássicos atemporais, Mas cara, assim ó, tá repleto né, vamos ver o que eles tem aqui no menuzinho né, vamos ver ó, Já temos aqui ó, séries, filmes, originais né, que é o clássico né, já separar por séries e filmes, Tem os originais legal, adicionado recentemente, isso é bom, últimos dias, vamos ver qual que é desses últimos dias aqui, Ah ok, beleza, é o que já tá saindo, ok, nem chegou, já tem coisa que vai sair do catálogo né, Aqui ó, assiste esses títulos antes que saiam né, não sei porquê, mas beleza, Mas legal que eles tem isso, porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco nas outras plataformas, Que você tá lá assistindo alguma série e pum, de repente sai né, podia ter um aviso, Algumas tem, outras não, aqui é legal que você já sabe logo de cara o que vai sair né, E o em breve, isso aqui é bem legal também, porque você já pode saber o que tá chegando né, Mais do que ser uma surpresa, também não tem muitos, E em alta beleza, acho que todos tem também uma categoria em alta, Isso vai depender do que o pessoal assiste. E aqui as categorias clássicas né, ação, animação, comédia, policial, documentários, drama, ficção científica, Terror e suspense, internacional, crianças e família, produções latino-americanas né, Isso provavelmente é só na América Latina, bem legal também, e romance. Vamos ver outra coisa aqui na página inicial, que pode ser que as pessoas gostem, Que eu acho interessante né, porque não tô vendo aqui né, Que é quando você as vezes passa o mouse em cima e ele já te dá uma sinopse, Aqui não é o caso né, se você passa o mouse ele não mostra nada, Então você teria que provavelmente clicar pra entrar, pra ver aqui uma leve descrição. O que é um pouco ruim confesso, porque as vezes é legal, Principalmente quando você não conhece, você, ah o que será que é esse Ballers aqui né, Aí você pega, bota o mouse em cima e sabe do que é, Aqui não, vou ter que clicar em cima, pra ler essa mísera descriçãozinha aqui né, Aí aqui deve ser pra adicionar na minha lista, Aqui tem todos os episódios, beleza, Eu gostei desse sistema deles também, que você consegue ver as thumbzinhas de todos assim, Tipo a disposição né, você não tem que ficar passando pro lado, como é o Disney Plus, Que tem que ficar passando um por um aqui pra ver a sequência né, Aqui já tá em duas linhas, então fica bem mais fácil, E também o de temporadas, que você pode escolher aqui, Sem ser o da Netflix de menuzinho, você tem que ficar clicando duas vezes né, Aqui você clica uma vez só no que você quer, e já tá ali também, bem interessante. Aqui na página da série né, ele me mostra uma descrição geral da série como um todo, E se eu clicar no episódio, aí sim ele me dá ali uma linhazinha, Explicando o que é o episódio né, Mas isso aqui eu achei legal, que eu não vi muito também né, Ele te mostra o elenco e a equipe do episódio né, Em vez de ser com a série como um todo né, Inclusive produtores ó, isso aqui é bem legal, diretores e tal, Bem feito, gostei, gostei. Acho que o que falta então, é a gente dar um play aqui em alguma coisa, Pra ver como que é o player deles, Porque tem plataformas com players bem ruinzinhos, bem travadinhos, E tem players muito melhores e dinâmicos né, Então vamos dar um play aqui, vou pegar Rick and Morty, E vamos dar um play. Ó, olha que legal galera, eu acho que inclusive ó, Esse botão aqui deve ser pra você adicionar na sua lista né, Vamos tentar, vou adicionar aqui, vamos ver na minha lista. É ó, já tá Rick and Morty aqui, beleza, vou até tirar por enquanto, Mas ó, aparentemente você pode adicionar episódios separados ó, Vamos pegar e adicionar o episódio 2 aqui na minha lista, Vamos ver. Ó, episódio 2 galera, dá pra você selecionar só o episódio que você quer, Então se você já assistiu algum episódio, Ou você quer assistir só um episódio específico né, De alguma série que você gosta, Legal, dá pra adicionar episódio, Isso aqui eu nunca tinha visto também, Não vejo tanta funcionalidade assim né, Mas deve ter gente que vai gostar. Mas vamos lá, vamos dar um play aqui no primeiro episódio, vamos ver. É, eu não vou poder deixar tocando muito, Por questão de direitos autorais né, Mas ó, vamos lá, temos aqui pra maximizar e minimizar, né, Como a minha tela tá em tela cheia já, então não deve fazer muita diferença, Nós temos aqui a opção de idiomas e legenda, Temos em inglês, português e espanhol, E legendas em espanhol e português, Não tem legendas em inglês pra esta série né, Não sei se vai ter nas outras. Aqui questão do volume, E passar 15 segundos pra frente, Voltar 15 segundos, beleza, Bem simples né, Ele te dá um preview também do tempo aqui, Conforme você passa na timeline né, Pra você ir pra frente ou pra trás, Te mostra a duração que tá faltando, E aqui provavelmente pra você sair né, Nada demais, mas parece bom né, Ó, dá pra pausar com espaço, Porque eu já usei uma que você apertava espaço, Ele minimizava a tela, Era uma loucura, Pelo menos essa daqui, Tá pausando e despausando né, Vamos sair daqui, Galera é isso, Eu acho que eu tirei a dúvida da maioria de vocês, Então se vocês gostaram né, E se a gente te ajudou, Por favor dá um like, Que você ajuda sim, E retribui um pouco o nosso trabalho aqui do canal, Beleza? Vai ter dois vídeos aí na tela também, Pra você assistir, Recomendando séries que a gente gosta, Pra que você não tenha que ficar 3 horas procurando uma série, E depois não ter tempo de assistir né, É só você pegar as nossas recomendações, E assistir que é muito mais fácil, Então dá aquele like, Se inscreve no canal pra mais vídeos, Se tiver alguma dúvida, Ou algum outro vídeo que vocês queiram, É só então pedir aí pra gente, Beleza? Muito obrigado, E até o próximo vídeo, Fui!